Música Agora você já pode ter na sua casa a última novidade dos bares do Brasil A torre de chope Beer Cooler trata-se de um sistema de autosserviço para bebidas Hummm, quem não gosta de um chope tirado na hora? Um ótimo produto para você fazer aquela confraternização com os amigos e a família Chegou para você a nova torre de chope Beer Cooler Com a capacidade de até 3 litros Fabricado em material ABS muito resistente O Beer Cooler possui compartimento interno para gelo E não há contato entre o gelo e a bebida Fácil transporte e limpeza Conserva a temperatura da bebida por até 2 horas Mantém o sabor original da bebida Contém também luzes LED que acendem ao pressionar a válvula de saída do líquido E pode ser usado para qualquer tipo de bebida Música 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 Música